Vem de novo o Cleber Santana! Cleber Santana pra Chapecoense! Escanteio pra Dátulo, aí veio o Argentino, bateu fechado na segunda trave, o desvio de cabeça, Danilo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlético! Pra velocidade do Apodi, que dominou na área, conseguiu o corte e ficou de frente pra fazer o segundo! GOOOOOOOL! Apodi pra Chapecoense!